No vídeo anterior, fomos ver de perto uma lhama, pegamos uma aranha na mão, e hoje eu vou tentar sobreviver por 24 horas na casa do Richard. Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e galera, como vocês viram, viajamos de Londrina para São Paulo de motorhome com esse cara inacreditável que muita gente conhece. Se você não conhece o seu pai, provavelmente vai conhecer, pode perguntar pro seu pai se ele conhece o Richard Hasbundi, o homem selvagem, tá ligado? E a gente estamos fazendo a segunda viagem do líder, e essa viagem é do Renato, e ele escolheu a viagem para o Amazonas, né? A gente vai pro Amazonas, o estado da Amazônia, é onde tem uns bichos doidos, tá ligado? E a gente tá na casa do Richard, e cara, quando você fala que você tá na casa do Richard, você tá na casa dos bichos, tá ligado? Aqui tem muito bicho mesmo, pra você ter uma noção aqui, esse vídeo é a gente tentando sobreviver 24 horas dentro aqui da casa dele, porque a gente vamos pegar em cobra, né? Mas é cobra de bicho, tá? Não é vocês tão pensando aí não. Vamos mexer com aranha, com rato, com tatu, com bode, com camelo, com tudo, tudo que vocês imaginarem tem aqui dentro. Inclusive, essa porta aqui, ó, é onde estão as cobras. E eu vou mostrar isso pra vocês ainda, tá? Mas aguardem que a gente vai num lugar legal agora. Oi, tranquinho. Oi, mamãozinho. Oi, nenenzinho. A gente só bebe nem esses cachorros aqui. Opa! Faltou o Thiago. Faltou eu, faltou eu. Ladies and gentlemen, o seu Instagram. O meu Instagram é o arroba-threis.t. O que aconteceu com o teu cabelo, cara? Ele deu uma despenteadinha. Mas ele é assim mesmo? É, bonitão, ó. A peruca, quer dizer... É o cabelo da lhama, quer dizer. É a lhama, ó. É o bicho que eu mais quero ter uma lhama. O bicho que eu mais... Vamos lá, galera. Sobrevivendo ao Richard por 24 horas. É, mano, vambora, vambora. Vambora, vambora lá, ó. Não, esse daí, esse aqui é o mais lindão, né? Mano, iniciação. Ah, você é o mais lindo, né? Chega aí, chega aí. Essa é a mais brava de todas. É a gemada. Essa é a gemada. Gemada, gemada. Gemada? Ela é praticamente um assassino. Ela subia antes, rapazinho. E ela salva. Ou ela gosta de você, ou ela te odeia. Tipo, então agora ela gostou. Eu gosto, vem, vem pra mim, vem. Caramba, cara, que isso? Essa tem cara de brava. Nossa, tem cara de animal. Olha, bagulho louco. Nossa, cara. Sensacional isso aqui, velho. A mais assassina gostou de mim, gente. Tô com moral aqui. Olha. Ah, que sensacional, cara. Olha isso. Fazer assim, é fácil, assim, eles vêm. Deixa eu pegar isso aqui, então. Ai, manilitinho, vem, vem, vem. Ai, gostei do cristal, gente. Bricô, lá dentro. Eu quero um desse também. Tá vendo? Tô sem. Cara, sensacional. Sensacional. Eu vou desligar a câmera e vou curtir esse momento que tá sensacional. Bom, galera, vou deixar a câmera aqui gravar. E olha isso aqui. Ela praticamente comeu a minha busca do caçador inteiro. Olha isso aqui. Acabou com a minha busca do caçador. Mas, por enquanto, sem nenhuma mordida, sem nada. A água é amarela, a boca é vermelha? A água é vermelha. A água é menor. É menor que ela. Que giro. Dá o dedo, dá o dedo. Dá o dedo, dá o dedo. Dá o dedo, dá o dedo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vem aqui, Nimi. Vem cá, Nimi. Vem cá, Nimi. Vem. Vem cá. Vem. Vem, Nimi. Se você vier, Nimi, eu digo. Vem, Nimi. Vem, Nimi. Vem, Nimi. Vem, Nimi. Vem, Nimi. Eu quero tirar uma potinha com ela. Não, não. Deixa eu tirar uma potinha aqui. Vem, Nimi. Vem, Nimi. Vem, Nimi. Vem, Nimi. Deixa eu pegar. Olha a lente, olha a lente lá. Calma, mordendo. Olha a lente lá. Gatinha, calma, gatinha. Calma, gatinha. Calma, gatinha. Não, não, não. Não, não. Ela não botou não. Olha o botão não. Botão não. Botão não. O cara não vai comer minha câmera. O que é isso? O cara não quer comer minha câmera. O cara não faz isso, não. Tá bom? Vem cá, gatinha. Ó, Richardinho. Tô sobrevivendo, por enquanto. Não, olha, a coisa tá fluindo bem. Eu tô gostando porque a energia tá boa. Tá boa, tá boa. Saber se essa turma tinha uma energia boa. Aham. Olha o Léo. O Léo. Bom, gente. Se o cerarar azul agora. Olha, eu, sinceramente, eu não tenho coragem de passar a mão. Você vai perder a luta. Eu não tenho coragem de passar a mão nela. Você tem coragem? Ah. Pega a treta pela comida ali. Você não tem coragem não, mano? Também não. Vai dar embora. Eu vou tentar sobreviver 24 horas aqui sem relar nessa arada. Relar na aula, cara. Ah, eu tenho medo, mano. Tenho medo. E ela tá me olhando com uma cara que não quer que eu volar, tá ligado? Então vamos lá ver os capritas e as coiseiras doidas agora. Gente, olha lá. Olha isso aqui. Pra todo mundo. Esse ovo aqui é pra dar pra quem? Pra ti. Ah, então tá comendo. Ele fica de boa se eu der esse aqui pra ele. É, fica. Hã? Fica. Não, ele vai parar e vai comer, né? Vai sair e vai comer. Eu quero ver quem vai sobreviver agora. Agora o negócio é louco. Mas é verdade? Bob Dover? Eles atacam? Não, não ataca não. Não, não ataca não. Se vocês me mostraram eu vou querer ir buscar. Mas é só dar aqui e tá tudo certo. Tá tudo certo. Ah, então tá bom. Não, não. Ô, Léo. Mano, olha o barulho desse daí. Parece um Velociraptor, cara. Peguei. Olha lá. Olha lá. Agora é a hora de sobreviver. Agora é a hora de sobreviver. E aí? Como é que ele vai entrar aí agora? Tá de novo. Agora... Agora não. Tô aumentando, já vou entrar primeiro, já vou entrar fora. Tô fora, hein? Uuuuh, crianças. Olha aí! Olha a facilidade que ele vai, né, cara? É uma avestruz, cara? É uma avestruz gigante. Cheiro de esposição. Cadê o Léo? Quero filmar o Léo. Olha esse bicho, Léo. Mano Cuidado, cuidado Não, viado, nem brinca Eu tô morrendo de vida nesse vídeo Oi, velocidade e velocidade rápido isso aqui, cara Olha o cabritinho pulando Muito bom isso aqui Olha lá, olha lá Olha, olha lá Olha o Velociraptor Oi, menininho, e você? Eu tenho um carneiro, Richard, em casa Você tem um carneiro? Tenho, passaquinho o nome dele Não, ele é todo tosadinho pelo dele Não, bicho, eu vou falar pra você, viu? Corre atrás da cabeçada, é complicado Olha lá, Léo Olha lá, vai pegar você, Léo Olha lá, vai pegar você, Léo Olha lá Corre, Léo, corre, Léo Caralho Opa, vai quebrar a perna Ui, por aí, subiu assim rápido Não dá pra pegar, né? Oh, meu Deus Ele pateia Ele pateia, viado Dá pra pegar aquele ali, ó Vamos pegar uma... Não tenta pegar Nossa É levinho Não, é leve É, meu? O tamanho Olha quem tá aqui, galera Ó, 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 ó Sai fora Nossa, você tá louco Vou te dar uma bola de frio, cara Deixa eu ver Esse é curioso, nossa Vamos vender, vamos vender Mano É esse aqui que você vai me dar, a iguana? Não, esse cara tem que levar tudo no... Não, ele quer uma iguana, hein, Richard Até o final desse programa Por que ele não compra esses bichos? É que a iguana tem que pagar Ah, tem que ganhar Você tem que ganhar, não tem que pagar, não É igual a faca Olha, pão, pão, pão Cuidado, já cê deu uma patada Esse animal é... Ué, caiu Ué, 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 ué Oxi Eu quero fazer também, peraí Assume aqui, assume aqui Por que que eles fazem isso? Por que? Olha, ele levantou Ele levantou Ele levantou Alguém fazendo uma corrida só de queia esse bicho É, louco Toma um carinho Ah, que bonitinho, o javalezinho A arma dele é essa? É O pé, mano, tem esse porão Não, não Não, é, não tem, mas ele bateu Não, cê tá louco Tá, e o que que acontece Você dá um ovo pra esse bicho? Pra quem? Pra esse daí Nada Ah, qual que come ovo? Esse aqui, o que come ele curioso, galera Esse é o último vídeo Gostar ovo curioso Ah, tá É, galera Ó, sobrevivendo aqui, tranquilo Esse bichão aqui que dá medo Ele é empoderador Olha lá, olha lá Olha o outro aí, ó Ele tá com medo Ó, galera Olha só, ele fica vi... Ó, ele gosta do relógio, ó Ó, colocou o relógio Ó, o relógio, ó Bom, galera, vamos curtir agora E depois eu volto a filmar Mas por enquanto estamos sobrevivendo Vai começar agora A grande disputa entre a gente Renato e Pofotamu Garcia Versus aquele galo, o boxeador O boxeador Chega perto do galo O galo vai... Vai com a perna Vai com a perna Vai com a perna Não, sem o pé Sonda, sonda É, deixa ele ser... Ele que é campeão do galo UFC Vai com a perna Vai com a perna Vai com a perna Vai com a perna, Renato O galo olhou para o Renato Meu Deus do céu Vai abaixando o galo Toma! Toma! O galo mandou a esquerda e a direita O galo encurrego de um lado para o outro Ele vai reciclando É o galo Anderson Silva Só que o galo é a escararela Escorregó Buraco da cima O galo é o dia Meu Deus do céu Campeão! Mano, Renato, você gosta, né mano? Ah, tem isso aqui embaixo das pecas. Vocês sabem, Cris dos Galos? Cala a boca! Fica quieto quando eu gosto que é friend family. Ai meu Deus. Solta ele, vai treta-mar com ele que é legal. Ai mano, muito bom. Agora o Ganso, eu queria ter um Ganso em casa, mas... Ô Richo, você quer dar o Ganso? Mas você quer? Você vai me dar mesmo? A Claudete vai fazer o que pra ele? O Ganso. Não, se você não der iguana pra ele... Eu vou levar o Ganso e vou levar um Mini Cavalo. Não, eu quero um Mini Cavalo. Ele tá dando, você quer escolher? Não, não, o Mini Cavalo, o Mini Cavalo eu acerto. O Mini Cavalo pra mim. Então tá bom. Fechou. Deixa comigo. Nossa, olha isso, cara. Quartinho tem ovo, hein? Ai, fudeu! Os caras tem brinco, hein? Caramba, tem um cheiro forte, viu? Ele pega? Cuidado. Cuidado com o que? Com brinco. Mentira, é igual do Animais Fantásticos mesmo? Ele já roubando? Ah do céu, que negócio é pesado. Nossa, sobrevivendo 24 horas aqui. Ele puxa. Bonitinho, né? Caramba. Daqui a pouco ele já começa a subir. Cara, sensacional, Richard. E esse aqui faz o que com eles aqui agora? Aqui, olha. Aqui, olha. Ah, olha isso. Vem cá, negão. Bonitinho. Olha aqui o outro aqui, ó. Olha, ele vai passando ali. Vem, passa ali. Passa ali. Vai pra lá. Passa no muro, não. É, não passa aqui no muro. Quer pegar, Leão? Quero. Tô sobrevivendo. Mano, tô sobrevivendo até agora. Sem nem um incidente. Nervoso. Ele gosta de brinco. Cuidado com os brincos. Pega, Leão. E ele gosta de tênis, adora tênis. Olha que louco! Como é que ele gosta do seu brinco aí, ó? Olha lá, cara. Olha isso aqui, gente. Nunca achei que eu ia chegar perto de um bicho desse. Mano, do nada. Ai, tem um bicho. Cara, é muito bonito, velho. Muito lindo, lindo. O Boquinho que gosta de ovo. Adora, né? Aham. É, não chega no muro não, que eles vazam. Se ele pula, ninguém pega mais. Não, não, não. Tá louco, filho? Quer subir na câmera? Vem aqui, vem aqui. Tá ruim, agarra o bagulho, meu. Consegui me agarra, vou ser. O que que o ovo vai fazer? Tá louco, tá louco. Olha que desespero, olha que desespero. Eles gostam de ovo? Vê se eles não gostam de ovo. Vê se eles não gostam de ovo. Vê se eles não gostam de ovo. Caramba! Olha! 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 Olha o pai! Oi! Ei! Caramba! Caí! Eu entrevei. Hã? Esse animal é como o quê? Tipo um macaco, um cachorro? Tipo, ele é parente e vamos colocar no guaxininho. Sentem, sentem... Do guaxininho? Eu acho que ele fosse parente da mão do ar também. Ah, fome. É motivado um ovo, picuia! Aí tá o peso! É que o Carlão precisa dar um pega nele! Olha o outro bonitinho que vem! É isso que o ovo deixa a oriçada! E se eu falar pra você que eu tenho aqui? E não vou não, vou pegar nada! Não, vou nada, esse é muito pesado! É muito pesado, mano! Ele pesa no mínimo 80 quilos! Vai, quem mais? Quer brincar com ele? Cadê você, gatinho? Deixa eu filmar pra isso aqui! Nossa, mano! Ele fica doido! Olha o peso aqui! Dá pra dar um agachamento aqui! O Carlão! Olha o bolso! Que lindo, cara! É grande, hein, mano! Ele sabe que eu tenho ovo agora! Ele sabe que eu tenho ovo! Ele sabe que eu tenho ovo, cara! Ele sabe que eu tenho ovo! Aqui, ó! Cadê o outro? Olha lá! Olha lá, gente! Olha lá! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Ai, que bonitinho! Ele se alimenta de ovos e de abestrura! Isso mesmo! Nossa! Não, 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 não! Como vocês podem ver! Outro chegou! Ele gosta de vossos! Olvos blancos! Esse Quati pesa mais de 96 kg e é o rei da sorte. Ele... Nossa. Você dá o ovo. Você vai se... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Faz deses. Faz bem. Olha o outro. Olha o outro. Olha o outro. Olha o outro. Vai mais deses que... Vai mais deses que... Vai mais deses que... Vai. Que legal que eles podem ficar desesperados e... Morderem. Ah, é? É. Então tá me dando. Dá o ovo. Deixa eu achar uma ovo. É isso? A gente sabe quebrar só a tampa e se dá. Gente, olha isso, devorou o ovo, cara. O Boquinha, né, Boquinha? Boquinha que gosta, Boquinha. Ai, tá pegando. Não, não, não. É normal, a natureza é assim, viu, gente? Tá vendo, gente? Pensava que o ser humano é... Vamos mostrar como ela faz. Bom, bora pra... Eita! Meu Deus do céu, acho que agora não vai ver a cobra fumar, hein? É agora, mano. Tá com medo? Ai, meu Deus, acende a luz aí. Ah, assim ficou bom. Nossa, ela tá trocando de pele? Nossa, tá trocando de pele, cara. Nossa, velho, olha, cara, ele abre. Pegou aqui a cobra. Vamos pegar na cobra. Ele abre ali e vai pegar a cobra como se fosse um bicho normal aqui, ó. Nossa senhora, mentira. Olha o tamanhozinho. Seu cor é fora. Meu sonho é pegar na cobra do Rio. Eu, 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 ok. Eu quero pegar na cobra do Rio. Uou, nossa, gelado. É muito gelado. Meu Deus, cara. Ai, que, 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 que. É muito gelado. Não se mexe, só dá uma picada bem no teu... Segura. Galera, escolhe isso, tio. Não, 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 não é passado. É um animal que pensa. E é pesado? Cara... Isso é um bicho adulto, já. É uma gigóia. Essa veio pequenininha. Quantos anos? Isso que tem? Oi? Não, não, não. Deixa o braço assim, não. Não, vem pra cara. É puro músculo. Puro músculo. Puro músculo. Um bicho desse se enrolar aqui. Não, não tem um resposto. Não tem um resposto. Não tem um resposto. Não tem um resposto que ele não faz a mesma coisa. Mas ele tem que puxar o acento. Oi, meu Deus, ele enrola em mim, cara. Seguro por Deus, ele enrola em mim, cara. Nossa, eu enrola em mim, cara. Nossa, eu enrola em mim, cara. É sério. É sério. Nossa, Gui do céu, se enforcar, você já... Sobrevivendo, a casa de um rito por 24 horas tá assim, ó. Batei pelos amigos com uma cobra. Olha isso, Gui. Olha isso, Gui. Não, Gui, pode tirar o top do vídeo. Isso é legal. Olha isso, galera. Que lindo. Não, não, que lindo. E é gelado, mano. Cadê o olho dela? Ela é cega? Não. Cai o olho dela. Olha, galera, registra. Ah, ela tá me olhando. Olha a cobra do Richard, que ela não tem pálpebra. É um pisca. Olha lá. Ah, tem nada. Outra coisa, você tá vendo o ouvido dela? Olha, do lado. Olha o ouvido. Tem tipo um buraquinho, parece. Não tem nada. Não tem nada. Nada. Ela não consegue piscar. E é surda. E ela é surda. Não há um animal que sente amor, carinho, nada. Galera, olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Mas pra eu ficar manso assim... Não queria muito não, cara. Não queria muito não. Olha, os dois reconhecidos da morte, cara. Um beijo de cobra? Ah, eu acho que eu vou querer colocar um pouquinho também. Eu queria pegar uma pela mãe. Tá da cara dela que eu sou mal. Eu só sei carinho pra ela, foda-se. Ela não liga pra isso. Ela morde. Só comida. E daí comida? Todo bicho tem dente e morde. E esse tem? Tem muito dente. Mas ela é acostumada com a gente desde pequeno. Mas se morder, o que acontece aí? Toy. Não, mas tem veneno não. Tô falando só pra você ter uma noção. Mas como ela sabe que ela quer ir pra lá? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado pra caralho. Vai, você não queria? Vai lá. Pega o brilho. Mano, bagulho louco, galera. Como ela sabe que ela quer ir pra ela? Não, olha isso. Ela tá andando aí não. Ela não enxerga? Nossa, deixa eu passar a mão. Vai tá vendo mais de que? Tá vendo? Ai, cara. Ela anda sem perna. Meu Deus, mano. É engraçado o jeito que ela anda, que eu não sinto, ela só tá indo, pô. É. É só contração muscular. Ó, eu vou pegar um outro bicho. Vou lá nos vescoos aí e mata a gente. Toque agora. Não, eu não tô conseguindo pegar assim. Eu não tenho medo. Olha o Renato. Tá fazendo eu apertar tudo. Não, ela queria entrar lá. É, Renato. Mano, vamos lutar contra ele. É muito forte. Não. É, galera, não tem. Deixa eu ver. Essa parte aqui. Não, não. É muito forte. Tenta, tenta. É muito forte. E ela tá apertando. Não, ela não vira. Ela tá apertando meu peito e é forte, rapaziada. Nossa. Que bagulho ruim. Ah, não, cara. Você quer, Tiago? Ah, eu queria. Deixa eu sobreviver a isso. Olha isso, mano. Galera, ó. É tão forte que ela puxa. Nossa, não. Nossa, olha aqui. Esse é um golpe. Cara, não tem como eu desenrolar ela, Tiago. Galera, ó. Olha como ela tá apertada. Não tem como. Não tem como eu sair. Pô, se o bicho pega... Se o bicho pega... Olha, Tiagão. Não, ela não vai. Não vai, né? Não vai, galera. Um susto é que eu venho agora na minha cara. Isso. Agora vem do Tiagão. E ó, pesada, rapaziada. Muito pesada. Aí, boa. Rish, muito obrigado pela experiência, né? Cara, olha isso, Dani. Nossa. E por que que ela não ataca? Imagina a minha mulher assistindo isso aqui agora. Ela fala pra mim, Tiago, não pega nada. Tem mal, mano. Cara, isso aqui tem uns 100kg. Puts, bicho. Olha, eu tô na janela pra lá, ó. Tiago, do céu, você é doido. Mas eu vou tentar tocar porque é o meu medo, tá ligado? Não é tanto medo igual o de pereleca, mas... Ai, mano, eu tô com uma cobra, viado. Ó, Rish. Ó, mano, eu tô com a parte mais perigosa. Tô só que... Vai enforcada, tá, Mili. Você vai devolver ela? Vou. Não, peraí, vamos pegar. Ó a cabeça dela aqui. Tchau. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Já tá... O músculo dela, mano, dá pra ver se mexendo. Uai! Vai, coloca aí. Ui, saca. Coloca, coloca na cabeça. Como? Coloca, saca. Ai, meu Deus. 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 Fuuu. Sobriu. Porra, começa a subir em mim, velho. Nossa. Deixa eu ver esse bicho aqui. Uau. Nossa, boquinha. Como é que você tem coragem de pegar isso? Não tem, mano. Deixa eu achar uma foto. Nossa, cara, que bagulho louco, mano. Ele tá subindo em mim, segura ele. Eu não vou pegar isso, não. Que isso? Não sei. Tá subindo, tá subindo. Aí, pronto. Deixa ele quietinho aí, ó. Aí, pronto. Tranquilo. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Socorro, Richard. Meu Deus. Socorro, Richard. Socorro, Richard. Socorro. Não, a cobra, pra mim, foi sensacional, velho. Olha, o bagulho é gelado e... Mano. É, não é essa aqui, né? Gente, Luciano, olha... Nesse lugar. Peter, vocês estão aqui. Lagartão. Porque essa chibóia... Vai, vai, entra aí, entra aí. Vai, vai. Ô, Richard. Ô, Richard. Que bicho que é esse aqui? Vem cá, vem cá, vem cá. Esse aqui eu nunca vi. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso aqui você nem sabia que você tinha. Que espécie que é isso aqui? Que cobra que é essa? Que cobra que é essa? Cobra é peçonhenta. É peçonhenta essa aí, viu? Quem que vai pegar isso? Ah, essa é a Viado Boya. É a Viado Boya. A Viado Boya é o nome dela. A Viado Boya. A Viado Boya é o nome dela. A Viado Boya. A Viado Boya. Ai, galera. Tá sensacional isso aqui. Agora a gente vai pegar... Cobra manela também. Gente do céu. Trancou a Dani lá dentro do Cacau. Mano, olha o que o Richard fez. Gente do céu. Ele trancou a Dani. Renan. Você tem outra em mente? Ela vindo, ela vindo, ela vindo. Essa carinha aí, ó. Meu cudo. O que que ela deu? Agredindo ela ainda. É o seguinte. Ah, fala. Nós vamos tirar ela, tá? Com o maior amor, com o maior cuidado. Você? Uou! Nossa, muita caraca! Uh! Tá roubando os três pescoços aí. Uou! Meu Deus! Deixa, deixa, deixa. Vai passar nos outros. Galera do Richard. É muito pesada, mano. É muito pesada. Ui! 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 Por outro lado. Tira pra lá, gente. Missão concluída. Eu quero pegar essa roupa. Não tem como pegar sozinho. Não tem. Não dá. Não dá. Esse bicho aqui, ele deve pesar mais que você. Será? Ah, é do seu. Ela tá com tereóide. Galera, é muito, muito gostoso. Ah, é gostoso. Meu Deus, ela na cabeça tá... Ela não vai ficar não, né? Não. Só com a boca aberta, meu amor. Olha a cabeça aberta. Meu Deus, tá com os direitos. O que é isso aqui? Tira uma foto na colabora aqui pra mais. É, então vai. É, então vai. Como que tira? Ih! É um susto. É um susto. É que ela tá... Ela tá... Ela tá... Ela errou um susto. Ela parece de mentira, né, mano? Tira uma foto. Tira uma foto. Me dampe eu e aí. Valeu. Vem, vamo tirar uma foto que é cobra. Olha a todos lá. Vem, vamo tirar uma foto que é cobra. Olha a todos lá. Vamo se melhorar essa... Nossa, mano... Vocês é louco, vocês iam me esperar. Não vou aumentar muito tempo não 1, 2, 3, 1 Ae, eu vou passar Ae Pega, toma Pega, toma Tá pra tocar a parte Cara, olha o tamanho dessa cor Baixa, baixa Olha isso Baixa, baixa Como é que fica dessa cor? Isso é albina Albina? Como é que eu sei? Ô Bruno, vendeu? Nossa, cara Olha isso, mano Galera, pra quem nunca pegou uma cobra Como é que você sabe que é albina? Eu não sei ainda Olha o olho Vermelho de cor Só é albino quando tem o olho vermelho Ah, é? Olha como é que eu tô aqui Olha o Renato, velho, manuseando o bagulho Ai, o copo tá caindo Me ajuda aí, Thiago Eu não vou aguentar não Segura aí Eu vi que ela virou os olhos Ela virou ouro Ela movimenta o globo ocular Mas ela não tem pálpebra Ela não fecha Ela não pisca, né? Ela não fecha o olho Que nem ela O lagarto fecha o olho E o lagarto tem o ouvido externo Essa aqui ela não tem nem o ouvido externo E nem consegue piscar os olhos Pega, Renan Não, só coloca no pescoço pra ver É, mano Ela dá umas bufadas E tem um cheiro forte também, viu? Se rir lá no olho dela, tipo, seria novo Oi? É seco o olho dela, tipo A gente não é bom rir lá no olho dela, não Ela tá andando com vocês Nossa, que sensação andar no cara Tá ali em cima Eu tô definitivamente que a mão é cobra É Legal, né, Thiago É uma baita, é certeza Não, olha a cara É uma cobra rara, né? Não é Não é muito comum Não? Descriada muito dentro Não, acho que ela é É asiática Existe É a terceira serpente Maior serpente que existe Mas não dura nada lá Amorita, você tá? O que que é isso? Meu Deus, mano É uma caranguejeira Nossa, mas é grande, né? Caraca, Richard Após, se o Teca vês aqui Nossa, o meu irmão vê isso aí, ele desmaia Eu tenho vontade, geralmente, de pegar uma Eu também tenho vontade Mas tem medo Mas vai O que nós podemos... É assim Caranguejeira Você sabe que caranguejeira pode algumas espécies Pra viver há 15 anos, cara? É muito tempo, cara Se você pensar um cachorro De 10 Cachorro meu, que eu tenho um grande aqui De 10 anos Então, assim É um invertebrado, né? E qual a diferença entre um inseto e uma caranguejeira? E uma aranha? A diferença entre inseto e aranha? Qual é? Que o inseto... Não é invertebrado Inseto e aranha? Não, o inseto é invertebrado Também é? É um pelo? Inseto e invertebrado Caranguejo, os crustáceos são invertebrados Os aracnidos são invertebrados Os insetos são invertebrados Isso, tem exoesqueleto Eles tem que formar o esqueleto Eles tem que formar o esqueleto Para crescer Aí forma de novo Isso é invertebrado O esqueleto está por fora e não por dentro Mas a diferença é O número de pernas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito Aranha Aranha Inseto Aquelas baratinhas que vocês trouxeram lá Se inscreveram no motorhome Tem seis, né? Seis, três de cada lado Ah, entendi Essa é uma grande oportunidade Coloca a sua mão na frente dela Qual o segredo? A gente fez agora o vídeo da serpente Sim Você foi o primeiro que pôs a mão na serpente Foi Tava mordendo todo mundo Eu falei pra vocês Se você fizer assim não vai te morder Foi O jeito É o jeito com que você faz O que acontece com esse bicho? Cheio de cerda Não é pelo Isso é cerda Ó, presta atenção Viu? Então o que você não vai fazer? Falar em cima dela Falar em cima dela Falar em cima dela Eu quero tentar Então você não quer falar em cima dela Então põe a sua mão virada aqui Você não quer derrubar ela também Então nós vamos trabalhar em cima dessa mesa Porque senão ela rompe o abdome Mas antes disso aqui Tá, vamos lá É uma das picadas mais doloridas que tem também A ação mecânica Depois eu vou mostrar pra vocês o tamanho das quilíceras Que tá na parte inferior Mas eu vou manuseá-la pra mostrar É a ação mecânica da picada Qual a diferença entre aranha Que tá nas teias Que não são nenhuma dessas perigosas? Tem só três espécies perigosas Que a aranha marrom que você falou É Essa daí Deve ter na casa de vocês Eu tenho Atrás da geladeira Um chumacinho de algodão Com uma aranha armadilha Duas armadilhas em casa Armadilha 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 Não, eu tenho um morro de vida armadilha Quem sabe esse é armadilha mesmo É, ela fez aquela posição de Tá ligado a posição de geladeira De certa forma Papai do céu Bom E a viúva negra Que é muito Que é mais incomum Então A picada dói Dói Não tem toxina Não tem A picada dói A dói Dói Cacete Porque ela tem dois espivos Então quando picar não Derruba ela Não Ela não vai picar A boca Criando situação Criando situação Criando situação Fica com a mão aqui Que bonitinha Vamos ver essa aqui Cada aranha é uma aranha Até que a aranha não tem com medo Não é que ela sente o sangue passando Ela é onde ela morre né Quero que ela sobe ali em cima Bem quietinha Gente do céu Cê tá maluco Ela pesa uns meio quilo Não fala em cima dela Não fala Se for falar Fala de lado Por que? Se não tudo é essa Criando situação Esse ar vai em cima dela Vai assustar Essa é uma fêmea É uma menina Dá pra pintar muita bunda Esse bicho ocorre aqui Aqui em casa É Solo cabai essa espécie aqui Não, não, não Ela ocorre aqui Não, não, não Ela ocorre aqui Eu vou ter que pegar essa aranha Você quer tirar uma foto legal? Então assim Para de falar Traz pra perto do rosto Bem pra perto Não, traz pra perto do rosto Sem medo Pode pucir a mim Aí Vai lá Boca do céu Cê tá maluco Sem tremer a boca Sem tremer a boca Sem tremer a boca Tem algum caso dela Deu amor de guia? Não vai Não vai acontecer Nossa mano É porque Essa daí Era meu maior medo Era pegar uma aranha dela É isso aí É isso aí Por que põe ela aqui Agora Por que eu gosto Por que eu gosto de fazer isso? Porque tira Todas aquelas Aqueles traumas Que as pessoas sempre E se você ver uma dessa Agora Daqui pra frente Você não vai matar né? Meu Deus É Não é? Não é? As pessoas matam um bicho desse aqui Eu mesmo? Chuto uma hora Não então Não precisa disso Agora vai citar mais Não Agora vou citar mais não Tá no linho dela Rapaz tá enrolado Esse cabelo do Thiago Nossa legal né velho É tão pesado Que ela não consegue Não tá no cabelo Não é o cabelo do Thiago Que é ruim Olha Thiago Começou a raspar a bundinha Por que? Não 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 Abra o olhinho Abra o olhinho Abra o olhinho Abra o olhinho Não sai da foco Olha o bico do Thiago O Thiago Respira assim Assim você pode virar O pescoço pode virar É o que eu mais gosto, tá? É isso aqui, pra mim. Porque vocês levam esse tipo de coisa pra uma bolha que não é minha. É, galera, se inscreve no canal do Richard. Não, e as pessoas começam a olhar esse tipo de coisa e começam a ter menos medo de bicho, cara. Porque tudo corre-se a ter medo, mata. Eu não mato, eu não mato nem por mim, cara. Mata tudo, cara. Oi, gente. Bom, foi 24 horas aqui tentando sobreviver à casa do Richard. Pode ser morreu. Eu acho que eu consegui, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que eu encontre vocês em casa, que é isso. Tchau, tchau.